Receber uma determinada quantia de dinheiro de um pix por engano não é crime, mas tomar conhecimento da entrada desse dinheiro depositado, transferido por engano, é sim uma conduta criminosa. Foi isso que aconteceu com o agricultor Messias César, só que ele devolveu a quantia que acabou caindo por engano no pix dele. Messias, você foi surpreendido com a ligação de uma pessoa que fez uma transferência, um erro, e acabou caindo um valor de 5 mil reais na sua conta. Como é que isso aconteceu? Eu recebi uma ligação na segunda-feira, por volta das 18 horas, relatando o senhor, até muito apreensivo, disse que tinha enviado um pix de 5 mil para a minha conta. E nisso, dizendo que inclusive era para pagar alguns funcionários e também ele era de Recife. No mesmo momento, eu na realidade conferi bem direitinho, estava realmente os 5 mil na minha conta e dez minutinhos depois eu já estava devolvendo esses 5 mil para o senhor do Recife, que inclusive ele disse que trabalha no ramo de farmácia. Quando você ainda não tinha visto que o valor estava na sua conta, quando você recebeu a ligação, em algum momento, a sua atitude já foi imediatamente pensar, vou devolver? No mesmo instante, a minha atitude já foi de devolver esse dinheiro. Graças a Deus, meus pais, minha mãe sempre me criou assim, que a gente tem que ser o correto, fazer o correto. E não era meu, no mesmo instante, eu já fui, fiz o pix, inclusive depois ele me ligou, agradecendo, sendo que ele também, na realidade eu devolvi o dinheiro por todo, mas ele insistiu e disse, não, possa ser que cobre alguma coisa na sua transferência, para mim eu vou lhe dar 100 reais. Então foi isso que aconteceu nesse dia. Messias, sempre vale a pena a honestidade? Sempre vale a pena a honestidade, porque graças a Deus eu me senti mais feliz ainda, depois que aconteceu isso. Posso lhe afirmar que fiquei mais tranquilo e também com aquela sensação de poder ter ajudado a essa pessoa, que com certeza, pelo que ele me relatou, eu estava muito desesperado, por causa que tinha passado esse pix errado. Então, graças a Deus, eu estou tranquilo e mais feliz ainda de poder ter feito esse pix, devolvido esse dinheiro para essa pessoa. A chave do seu pix era o número do seu telefone, então teve mais facilidade de entrar rapidamente em contato com você por isso? Foi. Como a chave do meu pix é o número do meu telefone, imediatamente quando aconteceu isso, ele ligou, porque viu lá o meu número do meu telefone e o meu nome. Então foi daí onde ele me ligou, a gente se conversou e aí foi onde também eu devolvi essa quantia para ele. Final feliz para os dois, né? Para você e para o rapaz que fez a transferência. Graças a Deus, eu digo que estou realizado por isso e muito feliz, até tranquilo, porque realmente eu fiz o que é correto. E foi isso que foi ensinado pelos meus pais, pela minha mãe e por minha família, da gente sempre ser honesto e ter caráter. Então é isso que eu fiz de coração. Aqui na Indústria Acelerou Geral, com o programa de benefícios do governo da Paraíba. Tem isenção do ICMS Frete, benefício do FAIN sobre toda a produção, manutenção da redução da alíquota do ICMS etanol e redução do ICMS do gás natural, de 18% para 12%. Com trabalho, cuidado e avança, a gente produz e ganha muito mais. Governo da Paraíba. 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 Governo da Paraíba.